Você trabalhou nos primeiros Rock in Rio, né? Como é que foi? Isso! Aí, na verdade, foi um... Foi um meio disso, foi para a cultura, depois eu até trabalhei na Globo, se você quiser falar, e no meio disso eu fiz Rock in Rio. Gente, Rock in Rio, eu fiz Rock in Rio 3. E o Rock in Rio 3 foi o último Rock in Rio, eu fiz um brincar, que foi Rock in Roll, foi Ruth, né? Então a gente não tinha essa coisa comercial, de você ter roda gigante, então lá era um lameado, e era maravilhoso, porque eu tenho um amigo meu, a Cor, o Felipe Sabelô, que é maravilhoso, e a gente resolveu pegar a bicicleta para andar no Rock in Rio, né? Que legal! Então a gente foi percurso, eu tenho a impressão que a gente foi percurso da bike no Rock in Rio, depois disso eu vi a galera de bike no Rock in Rio. Porque eu trabalhava, no audiovisual também, a gente cobria a parte da área VIP do Rock in Rio, então a gente ficava do outro lado do pouco mundo. E o pessoal falou que de VIP não tinha nada, que não dava para enxergar direito ao show, né? E aí eu era assistente de produção, então eu tinha que ficar levando as fitas, que na época era a fita beta, não sei se é pessoal, tem alguém de produção aí, de televisão, que a fita beta, eu tinha que ficar carregando fita para o caso, tanto para o outro, né? Para a fita e fúdia, e aí era muito sensativo. Uma curiosidade muito legal, porque no show do Guns N' Roses, do Wax N' Roses, ele foi o único artista que fechou a entrada para a gente do palco mundo. É mesmo, né? E o que processa! É, porque a vida do VIP, por um lado, era bem menor do que pelo outro, até porque tinha muito menos multidão, e a gente é de bike, tá? É de bike, lá andando. E aí, ele fechou o acesso, e a gente teve que ir pelo outro lado. Então, gente, era no cerro, vocês não fazerem ideia de como a gente sofreu ali, de bicicleta, andando de um lado para o outro. Eu fiquei tão indignada que eu tinha o privilégio de ver os últimos shows, né? Meu trabalho, eu tinha que ficar procurando os famosos para fazer as entrevistas com a Cucca. Quem lembra aqui da Cucca, gente? Ah, é? Eu me te vi. Legal. Ah, maravilhoso. E aí, era isso. A gente fazia, e eu tinha que ficar produzindo isso, e no último, já estava tudo produzido, eu ia ver o show, né? Mas eu fiquei tão irritada com a Axl Rose, que eu gosto do Guns, e eu não quis ver o show. Fui embora. Eu acho que, nessa época aí, porque o pessoal malhou muito o Axl Rose depois, né? Nas outras apresentações. Mas nessa daí, eu acho que ele deve ter feito muito legal. Ele ainda estava novo, né? Ele já estava um pouco com a voz, foi com a voz. Com a voz, é, com a voz. O pessoal reclamou um pouco da voz. É, da voz, é. Interessante, assim, dessa galera gringa, que eu também tive o privilégio de ver a galera fazendo o aquecimento, né? Fazendo a passagem de palco. As passagens de palco costumavam ser melhores melhores, né? Do que por causa da voz. Por causa da voz, né? Ele chegava aqui quente, né? O Sting foi um. O Sting, nossa, a passagem do som do Sting foi maravilhosa. E aí, é, e aí no show foi bom também, olha, maravilhoso. Mas deu pra ver a diferença, né? Na voz. Mas olha, eu vou te falar que o Rock in Rio 3 foi o job mais incrível que eu tive. Pode dormir 3 horas por noite. Mas assim, o melhor trabalho da minha vida inteira foi o Rock in Rio 3. Foi muito, muito legal, muito legal. Foi incrível. Muito bom. Imagina, né? Foi realmente incrível. É. E lá, eu tive acesso com o pessoal de evento, né? Eu fiquei muito apaixonada por fazer o festival. Incrível. Foi muito bacana. Porque mistura não é só trabalho, né? Mistura trabalho, né? E depois é diversão, né? É. É, eu tenho essa sorte. Eu tenho meus trabalhos sempre com muita relação, mas tem o divertimento depois, né? E aí eu conseguia ver alguns shows. Eu era assistente do Rodrigo Candelô. Sim. E aí eu falei assim, ô, Candice, pode ir para o Candice? Ó, na hora do show do David Meadows do R.E.M. eu vou embora. Mas eu não me deixava aqui sozinha no vivo. Eu falei, vou! Aí eu fui. Fui embora sozinha. Tem até uma foto muito legal. A gente vai, a gente me encontrou deitada na bike vendo o show. É maravilhoso. Realmente, assim, é um trabalho que custa bastante, mas que vem para a concentração. Que legal. Obrigado.